Senhoras e senhores, tomem os vossos lugares. A peça vai começar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse bom, ele não vente para ver seus olhos Pra você me beer, você me beer! Pra você me Sharer, tá? Pra eu me, chover, tá? Pessoa pra eu me dar balvs Pra você me dar bal olá Pra você me despertar, tá? Pra isso pra você me dar bal KAT Quando o sol não te anunciar E eu partir para não mais voltar Lembrarei o teu nome azul Nesta China tão distante vou deixar Parte-te de mim que mais ninguém que há de dar Para ti me assurrei Ei, ei, se algum dia te encontrar não sei Se o amor em que dá parte além Que sei lá, que sei lá Quando o sol não te anunciar E eu partir para não mais voltar Lembrarei o teu nome azul Ei, ei, ei Ei, ei, se algum dia te encontrar não sei Se o amor em que dá parte além Que sei lá, que sei lá Quando o sol não te anunciar E eu partir para não mais voltar Lembrarei o teu nome azul Nesta China tão distante vou deixar Parte-te de mim que mais ninguém que há de dar Para ti me assurrei Ei, 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 ei Que sei lá Que sei lá O outro Música Música Better do this one more time Mama Mama, she's making eyes at me Says Mama, she's very nice to me Well Mama, she was breaking my heart, please don't cry Well Mama, well she's the one for me I said Mama, she's very nice to me For me, my queen Every moment she gets older Now she's lying on my shoulder Well Mama, she's kissing me So tired, tired of waiting, tired of waiting for you So tired, tired of waiting, tired of waiting for you I was alone with you, so I had no mind, till I met you But you keep on me waiting, all of the time What can I do, what can I do, it's your life And you can do what you want Do what you like But please don't keep on me waiting, please don't keep on me waiting Because I'm so tired, tired of waiting, tired of waiting for you So tired, tired of waiting, tired of waiting for you So tired, tired of waiting, tired of waiting for you So tired, tired of waiting, 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 tired of A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?